Esse é um grande cientista. Infelizmente, ele só existe na ficção, portanto, ele só aparece como boneco, como ator. Gostaria que fosse possível viajar no tempo. Eu usaria uma máquina do tempo, não para enriquecimento material, mas para consertar algumas erros, coisas do meu passado e também para prever o meu futuro. Seria muito interessante ser estabilhante como o Dr. Mel. Gostaria que existisse.